Parabéns Limeira! Hoje Limeira completa 196 anos de idade pessoal, cidade abençoada e onde todo povo é bonito. Pessoal, hoje estamos indo para onde amor? Para a festa da coxinha. É a segunda festa da coxinha aqui em Limeira, isso mesmo. E aí amor, diz uma lenda, tem uma lenda aqui que conta uma história dessa coxinha. O que você me diz amor? Ah, eu li mais ou menos por cima, a coxinha foi inventada aqui em Limeira, né? É, diz a lenda. No século XIX, lá no Morro Azul. Sim, é, tá vendo? Parece que tinha um menino lá, filho da princesa Isabel, ele só gostava de partes, não, partes não, ele gostava só da coxa da galinha. Da galinha, o bichinho era enjoado e o pessoal. E as outras partes jogavam fora. Não queria, tipo, o peito, as outras partes do frango. Enjoado. Enjoado. Aí chegou uma hora lá que daí a empregada ficou com medo de sofrer represárias, porque estava acabando a coxa de frango. Eita danado. Daí ela pegou e falou, teve uma ideia, vou desfiar os frangos aqui tudo e vou fazer uma coxinha para parecer a coxa do frango. Eita, vai, ó, o menino enjoado fez com que ela de repente pensasse numa receita. Então, e daí, por fim, o menino adorou. Eita. Aí viralizou. Viralizou. Eita, e então ficou? Ficou famosa aqui no Brasil. Diz a lenda que a coxinha foi criada aqui graças a essa história que está escrita lá no Google, viu, pessoal? Quem não gosta de uma coxinha, né? É, isso mesmo. A gente vai lá para mostrar tudo para vocês, tá? Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui na festa da coxinha. Está lotado, sobe um pouquinho o celular, irmã. Olha lá, está cheio de gente já, agora é uma hora da tarde, uma e pouquinho da tarde, já está lotado. E fomos convidados pela Imperial Salgados para fazer esse vídeo para vocês. Exatamente, Imperial Salgados. Vou deixar aqui para vocês a descrição do Instagram deles. É um salgado topzeiro, a gente já conhece, super indica. Eles que convidou a gente para vir aqui mostrar para vocês a festa da coxinha. Isso aí, bora lá, pessoal. Vamos, vamos lá. Pessoal, aqui já tem a primeira barraquinha logo de entrada, coxinharia sem glúten, sem lactose. Olha isso, amor. Já, já a gente vai experimentar a coxinha aqui com o sabor. Bora lá, vamos ver. Dizem que tem 27 sabores de coxinha aqui na festa da coxinha. 27 sabores é bastante sabores, hein, pessoal? A gente vai tentar experimentar de todas para falar para vocês como está sendo essa festa aqui hoje. Olha só, bastante gente já. Essa é a coxinha com catupiry. Olha, está bem bonita. Show de bola. Tem a outra aqui. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? A coxinha de vocês é que sabor? Mandioca com carne moída. Mandioca com carne moída. Olha isso. Nossa, dá água na boca. A coxinha de vocês é o que? A feta. Massa de batata. Massa de batata? Olha só, pessoal. Dê uma olhada aqui. É de dar água na boca. E hoje é o primeiro dia apenas, hein? Oi, oi. Olá, tudo bem? Qual coxinha de vocês? Nossa, coxinha tradicional. Coxinha tradicional de frango. Olha isso, gente. Que delícia. Dá água na boca. Olha, aqui a gente tem moral, né, amor? A gente é. Ai, segue a gente no Instagram lá. Pode deixar. A gente vai marcar vocês lá. Qual foi o Instagram de vocês? É Dris Salgados. É Dris Doce. Isso aí, pessoal. Já seguem eles lá. Olha só. Eu vou experimentar aqui pra vocês. Hum. Você experimenta, amor. Vai. Top? Essa eu quero também. Olha aqui, gente. Que endouradinha. Olha isso. Que delícia. Vamos lá. Hum. Mostra aí, amor. Mostrando pra vocês. Pra vocês sentirem água na boca. Muito boa. Ó. É hoje. Eu vou ganhar uns 2 mil aqui. Fram bacon, pessoal. E aí, pessoal? Uma delícia. Tentei que experimentar, ó. Da Salgados Mania. Ó, que chique. Olha só. Essa aí é presente pra vocês. Experimentar. E, ó. Olha isso, gente. Vem na caixinha. Fram bacon. Olha que bonito. Salgados Mania. Vamos experimentar bacon com frango. Olha aqui. Vamos lá. Nossa, bem recheada, hein, amor. Bem recheada, né? Todo mundo sabe que bacon com frango combina super bem, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, e o salgado frango com bacon é uma delícia. Vamos ver agora o goloso do meu namorado experimentar. Experimenta aí, amor. Olha que massinha. Sensacional. Sensacional, né? Olha, show de bola. Gente, a galera toda trabalhando a milhão. Pessoal, obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Bom trabalho pra vocês. Tenho aqui coxinha de mandioca vegana. Olha que pessoal bonita, hein? Como vocês podem ver, a vegana tá de um lado e a de sabor queijo tá do outro. Amiga, a sua barraca, qual que é o sabor? Explosão de queijo. Explosão de queijo. Opa! Vamos lá. Hum, olha isso. Uau! Tá vendo os queijeros? Demais. Eu vou querer também, amor. Estamos aqui na Golden Salgaderia e Pastelaria. Oba! E a deles, pessoal, tá escrito aqui que é coxinha com catupiry. Olha só. Vamos lá? Bora lá? Olha. Vamos experimentar, amor. Bora experimentar, amor. Experimenta aí. Delícia? Deixa eu dar uma olhada. Mostra aí pra galera. Olha isso que suculência, pessoal. Que delícia. Maravilhosa. Show de bola. Muito boa. Olha só isso. Coxinha de carne louca, pessoal Coxinha de costelinha de porco e barbecue Olha que bonita Ó, o pessoal tá animado aqui, hein? Esse aqui é coxinha de caramelo e bacon É doce Que legal, deixa eu ver mais de perto Olha só que legal, pessoal É uma coxinha doce, caramelo com bacon Do lado tem gourmet de frango com cheddar e bacon Além da variedade de sabores de coxinha O evento também conta com brinquedos para as criançadas Atrações em palcos e muito mais para você se divertir Não dá para ficar parado neste evento Coxinha de calabresa com requeijão, pessoal Olá! Coxinha de frango Quatro quesos Churrinhos, olha lá a galera dos churrinhos Coxinha artesanal de brigadeiro com morango Olha só Que coxinha bonita Uma delícia, a fila tava gigante A fila tava gigante, mas a gente chegou Vamos dar uma mordida agora Vai lá, amor Sensacional Pessoal, a gente já tá aqui na Imperial Salgados Olha só a barraca deles Tem a doce e a salgada Imperial Salgados, a melhor coxinha de limeira A coxinha de costela é sensacional Olha isso, gente Tem a doce que eles fizeram desta vez e a salgada também Essa é de costela, ó Olha isso, que carne suculenta É super crocante, a melhor coxinha de limeira Eita! Sensacional Muito cremoso, pessoal Nossa Pega de rato doce agora, amor Olha só Nossa, que delícia Olha isso Nossa, sensacional A barraca doce tá fazendo um sucesso da Imperial Salgados É a coxinha de chocolate com recheio de doce de leite E cobertura de leitininho com açúcar E aí, o que vocês achou? Top! A melhor coxinha de limeira, viu Não é à toa que a Imperial Salgados é reconhecida na cidade de limeira Os seus sabores, como de feijoada, carne seca com massa de abóbora, coxinha de camarão A famosa coxinha de costela, coxinha tradicional de frango, coxinha de costela com molho de barbecue Coxinha de pernil, entre outros sabores E a festa não para, viu gente? A gente tá aqui desde a 1h da tarde Agora já deve ser umas 6h da tarde 6h da tarde O tempo todo, pessoal chegando, saindo, comprando E o legal que dessa vez tá mais organizado que o ano passado O ano passado não, dois anos atrás, né? Porque teve a pandemia A primeira festa da coxinha, ninguém esperava a quantidade de gente que veio E aí acabou tumultuando um pouco, mas dessa vez eles super organizaram, tá super bem organizado aqui A top, 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 top A gente vai finalizar aqui com o Vivaldo Tudo bem, Vivaldo? Tudo bem, pessoal? E aí, galera? Foi ele que nos convidou para estar aqui na festa da coxinha Quanto tempo vocês já estão aí no mercado? Olha, a gente já está no mercado há 6 anos 6 anos de gostosura? Exatamente Oh, maravilha! E fala pra gente, Vado, qual que é a coxinha mais desejada de vocês? Olha, a coxinha mais desejada É, nós estamos assim, gostando de ver o chão Que está aqui no evento E a nossa coxinha também no chocolate Que ficou feliz Vem cá, que é pessoal Então, Vado, vai lá pro canal Que está, curte, compartilha Pra que eles não tenham um bom ano, ok? Aê! Muito obrigada, Vivaldo! Só gratidão a Imperial Salgados Equipe muito bem treinada e profissional Atendimento excelente Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para nos ajudar Beijo no coração e até o próximo vídeo, pessoal Fui!